Eu não posso mais ficar aqui A ele esperar O dia do repente você pode Para mim Eu tenho os carros aprestados A passando o dia do dia O dia do canal Reporte Relâmpago É a banda, nós podemos ver Nas festas Calça aqui que está a preta das flores Você sobeu tudo isso no canal Reporte Relâmpago É a banda, nós podemos ver Mas o dia do momento você pode Preciso a neva, eu tô falando com isso Preciso lembrar, preciso, preciso, preciso Preciso lembrar, preciso, preciso, preciso E a história da mamãe é em vez de erros E eu só sei o que eu tô me dando Só meu pé de meixo e meu amor E não encontro nada E não corre o resto de verão E não tá baseia de uma estrada Preciso acabar logo só Cristo Preciso lembrar que eu existo Oh, 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 eu existo